Fala galera, aqui é o Ginovamente com mais um vídeo pra vocês E hoje eu vim trazer um vídeo aí, véi Uma trollagem, né? Que vocês já viram no título na tamba aí Véi, esse vídeo aí Já foi gravado há alguns dias aí E eu esqueci de fazer exatamente A abertura do vídeo Mas eu já tô falando de agora Já deixa o seu like pra pouco like aí, beleza? Já comenta qual é a trollagem que vocês querem Qual é o vídeo que vocês querem, beleza? Eu tenho um vídeo dessa belezinha lá, ó Pra gravar ainda Lá bota o meu pai, ainda eu vou gravar, beleza? E só bora, pô, só bora Já comenta aí e bora lá patrolar Sem enrolação Mamãe 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 Tudo estava lá embaixo Estava lá embaixo Pegaram a moto, moleque Me empurraram E arrubaram o eu assim E aí Vêi, mãe Vêi Filho Vamos lá Vêi 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 Ó Vêi Vêi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL